Bom dia senhoras e senhores, salve salve, quinta-feira chegou, 25 de novembro de 2021. 25 de novembro? Sim, quer dizer que de hoje até exatamente isso aí. Falta um mês para o Natal, daqui 30 dias é Natal, é Natal, nananana. E a gente já está nesse clima, a gente já está por aqui, né, nessa manhã gostosa e maravilhosa, desejando para você uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta, sábado e domingo e tudo mais, e um ótimo restante de mês. E que venha coisa boa para mim e para você no dia de hoje. Falando nisso, falando nisso, lembre-se sempre, aquilo que eu desejar para o meu próximo, primeiro vai acontecer comigo, para depois acontecer com o meu próximo. Então veja lá, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero que fulano se lasque. Antes do fulano se lascar, você vai se lascar primeiro. Então, JJ, eu quero que você ganhe umas quatro vezes na Mega Sena, tá bom? Tá joia? Legal. Porque tudo que acontecer para o meu semelhante, para mim vai acontecer em dobro. Semelhadura livre, colheita obrigatória. Hoje é o dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, tá? Isso aí. O Meninos, o Lucu Lucu e também ali o Elton Tchum e o Dudu Barata e o Hélio e a Patrícia, vocês também, desejo para vocês, desejo para vocês que ganham a Mega Sena umas três, quatro vezes também. O que foi? Verdade. Quatro vezes, tá bom? Tá joia, então. Tá joia. Atenção telespectadores, vamos aos destaques do programa de hoje. Pedágio. Quais os impactos do fim dos contratos com a concessionárias e as consequências da suspensão temporária da cobrança? Você vai ver também que após pedido do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, a Eco Cataratas vai canalizar o tráfego nas praças. Amanhã é dia de Black Friday e o Procon faz uma alerta aos consumidores para que fiquem atentos às compras. Vamos falar de economia. Será que as promoções, prazos e descontos compensam mesmo? E ainda será inaugurado hoje em Medianeira o Max Atacadista. É a primeira loja da rede e o primeiro atacarejo no município. Você vai conferir ao vivo todos os detalhes deste momento importante para a cidade. Temos a previsão do tempo, a cotação agropecuária e muito mais a partir de agora, porque o meu, o seu, o nosso Primeira Hora está no ar. O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Então vem... O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Por que duas vezes? É porque de repente você não entendeu bem na primeira, né? E daí sai na segunda. Ou será que... Será, né? Será que o corpo só não saiu da cama? Ah, olha a hora, minha gente. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Até o cinza e o meio apagados, né? Seis horas e cinquenta e oito minutos. Vamos abrir a janela? Vamos abrir a janela. A janela aberta, Avenida Brasil, em direção ao centro. Pessoal que vem aí para mais uma manhã de trabalho. Vinte e três graus e a temperatura. Vinte e três graus agora sim. Então você imagina a quanto vamos chegar nessa quinta-feira de temperatura. Daqui a pouco a gente traz aqui todas as informações da previsão do tempo. E eu estou esperando, juntamente com a nossa equipe, a sua participação. Você que está de aniversário hoje, parabéns e felicidades. Para você que está em casa, aproveita antes de ir para o trabalho. Faz o registro do amanhecer e manda aqui para o 991-17-0028. Que a gente vai mostrar no decorrer do programa e da programação. E se não der para mostrar tudo hoje, a gente mostra amanhã. Tá certo? Legal, tomando café. Café gostoso. Tá indo... Bolacha, pão, café, leite, risquinha, queijo, salame. Não tenha dúvida que com um cafezão desse aí, você vai direto para o pé do oito com muito ânimo. Galolé, deixa o hélito trabalhar aí, Galolé. Eita. Bom dia para o Galolé também, tá bom? Bom dia para todo mundo no campo, na cidade. Salve, salve. Falando nisso, vamos imediatamente com a cotação agropecuária aqui no Primeira Hora. Cotação agropecuária. Oferecimento. Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. Presta, quinta-feira, saca da soja em Cascavel e Campo Morão está a 159 reais. Guarapuava, 160 e 90. O Morama, 158 reais. Pato Branco, 160 reais e 50 centavos. Da saca da soja para a saca do milho, Cascavel e Campo Morão, 78 reais. Guarapuava, 79 e 20. O Morama, 78 reais. E Pato Branco, 82 reais. Informamos na cotação que a saca do feijão para Cascavel, 230 reais. Campo Morão, 240. 230 para Guarapuava, o Morama e Pato Branco. A saca do trigo para Cascavel, 90 reais. Campo Morão, Guarapuava, o Morama, 88 reais. E Pato Branco, para hoje, 90 reais. Tá certo? Arroba do boi para Cascavel, 315 reais. O mesmo valor para Campo Morão e Guarapuava. O Morama, 310 reais. E Pato Branco, 288 reais. Nós temos o quilo do suíno para Cascavel, 6 reais. Campo Morão, 6,30. Guarapuava, 7 reais. E o Morama, 6,70. E Pato Branco, 5 reais e 50 centavos. Do suíno para o quilo do frango, Cascavel, 4,74. Jacarezinho, 5,87. Maringá, 8,36. E o Morama, 5 reais e 91 centavos. O litro do leite para Cascavel, Campo Morão, Guarapuava. O Morama e Pato Branco, olha lá, mudou o valor. 1 real e 74 centavos. Amanhã é sexta-feira. E amanhã nós teremos nova cotação para você aqui na tela do seu programa preferido. Que horas nós temos aí, gente boa? 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Alô, alô, meu povo. Alô, alô, senhoras e senhores. Alô, gente miúda. Bom dia para todo mundo. Já começou de acorda, Cascavel. Bom dia! Acorda, região. Gente, olha só. Começa hoje e vai até o dia 17 de dezembro o período de matrículas da Rede Pública Estadual para o ano letivo de 2022. Matrículas ou rematrículas estão disponíveis online na área do aluno, lá no site da Secretaria de Educação. É necessário preencher os campos com os dados atualizados, assinar eletronicamente, requerimento e anexar os documentos no ato da matrícula ou até o dia 4 de fevereiro, na área do aluno ou pelo sistema, aí o sistema seria das... Série, isso aí, pelo sistema Série que fica na escola. Ok, muito bem. É assim que vai funcionar então, viu? 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. E atenção, tem Black Friday da Rede Mânica. Eu quero que você em casa se ligue nessa super dica da Rede Mânica. Black Friday Rede Mânica. Já está tudo preparado. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnezinho na melhor condição. Focão 5 bocas automático Miller por apenas R$ 1.099 a vista ou R$ 10.1990 mensais sem juros no cartão. Celular Samsung Galaxy por apenas R$ 1.1990 a vista ou R$ 10.1990 mensais. Roupeiro 4 portas, 2 gavetas Treviso por R$ 399 a vista ou R$ 10.3990 mensais sem juros no cartão. Corra e aproveite. Vem pra cá. Mânica. Mânica Móveis e Eletro, convite feito. E você, é claro que da sua casa, você vai direto lá pra Rede Mânica, né? Isso aí. Eu tô com vontade de cantar hoje. Será que eu canto, ô Amanda? Ou não? Será que eu canto ou não canto? Não. Sim. Não, sim, mas vamos lá, para o ímpar. Um quer, um quer. Então, pra não haver desagrado, eu não vou cantar. Se der no decorrer do período, viu? Gente, vamos lá. Chegou a vez de Medianeira. Está sendo inaugurado hoje o Max Atacadista, o gigante do preço baixo, tá? Esta é a primeira loja da rede e primeiro batacarejo no município. Vamos ao vivo pra lá, conversar com Vinícius Machado. Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Tudo certo por aí? Seja bem-vindo, Vinícius. Bom dia, Parangolé. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com você, cara. Faz tempo que a gente não conversa ao vivo. E olha só, viu? Eu já consegui ver de longe. Estava vindo de Foz do Iguaçu. E a gente não tem como deixar de notar essa obra elegante e gigante. O gigante do atacarejo aqui, o Max Atacadista, aqui na cidade de Medianeira. Eu não tive a oportunidade de dar uma volta por aqui ainda, mas está bonito. E a gente vai conseguir dar uma olhada daqui a pouco. Vou pedir pro Júnior Rocha mostrar pra gente. Olha só, tudo novinho, tudo pronto. Os funcionários estão se preparando pra poder começar esse primeiro dia que promete ser muito sucesso aqui em Medianeira. De acordo com o Grupo Mufato, são 350 empregos, 250 diretos e 100 indiretos. É economia e é também a possibilidade de boas compras para os moradores de Medianeira. E pra falar a respeito desse momento, trazer mais informações pra gente, a gente vai falar agora com o Everton Mufato, que é um dos membros aqui da empresa e tudo mais, que está fazendo esse investimento. Everton, bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco, ao vivo, no Primeira Hora. Qual que é a importância da inauguração dessa loja aqui em Medianeira para o Grupo Mufato? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Parangolé. Hoje é motivo de orgulho pra nós, nós que o Grupo Mufato tem suas raízes no oeste do Paraná, poder estar chegando em Medianeira, né? Sempre tivemos uma tradição muito grande aqui no oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, depois Toledo e agora Medianeira sendo contemplado aí com um grande investimento do grupo, né? Podendo, dentro do nosso propósito, sempre gerar renda e oportunidade pra nossa gente, né? Oferecer, e outro propósito, oferecer produtos de qualidade a preço justo, um preço competitivo. Hoje chegamos em Medianeira, essa cidade que se desenvolveu muito no longo dos anos, com a sua força do cooperativismo, sendo um polo também industrial aqui no oeste do Paraná. Hoje estou muito feliz de poder estar participando também desse desenvolvimento e iniciando uma nova história aqui no oeste do Paraná, agora na cidade de Medianeira. O Grupo Mufato também se sente feliz em ajudar a fomentar o desenvolvimento dessa região e também os empregos, não é isso? Não tenha dúvida, só nessa loja são gerados mais 350 empregos entre direto e indiretamente. Somente esse ano, Parangolé, o grupo está gerando mais de 2.500 novos empregos diretos no ano de 2021. A gente decidiu nessa crise, nessa pandemia, que nós íamos ajudar o país a desenvolver, a avançar, a gerar emprego, gerar renda pra nossa gente e o Mufato está sendo fiel a esse dizer, né? Inauguramos há poucos Francisco Beltrão, participamos também aqui no Primeira Hora e agora chegando em Medianeira, entregando esse presente pra cidade, são 12 mil metros de era construída, é um gigante mesmo que estamos trazendo pra Medianeira. E ficou um cartão postal BR-277, se é alto tráfego aí pra fronteira, como você falou, é impossível não notar nesse percurso a imponência que ficou essa obra, ela ficou muito bem encaixada, a gente está muito feliz de poder estar entregando hoje pra sociedade mais esse empreendimento. Algum outro recado que você quer deixar pra população de Medianeira agora nessa inauguração? Deixar pra Medianeira e pra região, pra toda a região, né? Desde Matelândia, Missal e outras cidades aqui da região. É uma loja regional, é uma loja que ela extrapola as fronteiras apenas da cidade, por isso ela está colocada numa área estratégica, na rodovia, pra atender toda a região. Estamos aqui, o Max Atacadista tem seu slogan, o gigante do preço baixo, não é por acaso, né? Somos os líderes no Estado, somos das maiores empresas do Brasil, com isso temos forças de negociações com os nossos parceiros fornecedores, e oferecemos isso neste modelo que é o atacarejo, é um modelo que trabalha com custos baixos pra oferecer um melhor preço, uma melhor condição pra nossa gente, né? E sabemos que nessa pandemia, as questões de inflação, as questões de despesas estão muito altos, e agora tendo aqui na região também o Max também pra poder gerar economia pra nossa gente, é o nosso papel do Mufato ajudando o desenvolvimento da região. Muito obrigado pela sua participação, Everton. Parangolé, eu fico por aqui, e a gente volta daqui a pouco, porque vai ter evento de inauguração, a gente vai conversar com mais autoridades, e trazer tudo de bom que esse gigante aqui do atacado vai trazer pra região de Meio Janeiro, já virou ponto de referência, viu gente? Obrigado, Vinícius. Vinícius Machado, ao vivo, falando de Meio Janeiro, muito obrigado. Também estava com saudade de você. Bom dia pro seu Everton Mufato, bom dia pra família Mufato, o Grupo Mufato entregando para Medianeira nessa quinta-feira, e todas as cidades em torno de Medianeira, né? Porque não dizer, na grande fronteira, o Max Atacadista, o gigante, esse gigante aí que chega pra brindar você, você que vai comprar qualidade, vai economizar. Daqui a pouco, portanto, o nosso queridíssimo Vinícius volta pra falar da inauguração, tá bom? Exatamente, quinta-feira de festa aí na cidade de Medianeira. Amigos, a inauguração do novo Centro de Especialidade Médica do SISOP já tem data, será no dia 13 de dezembro deste ano, às duas da tarde. A mudança de mobília e também migração do sistema de informática começa já no dia 26 de novembro. Já o início do atendimento ao público vai começar a ser realizado a partir do dia 3 de janeiro do ano que vem, às 7 horas da manhã. Ufa, até que enfim, né? Exatamente, tá lá uma obra grandiosa e ela vai passar a ser ocupada, portanto, pelos funcionários e depois, evidentemente, a todos que necessitarem do atendimento por lá. As promoções da Black Friday podem ser atraentes e induzir consumidores às compras em razão dos preços mais baixos. Mas o Procon alerta aos consumidores sobre promoções, grandes descontos e facilidades que muitas vezes são enganosas. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora, ao vivo, aqui no estúdio do Primeira Hora, o Misael Júnior, que é o procurador-geral do Procon. Inicialmente, bom dia, Misael. Bom dia, Paranel. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo jóia, maravilha. Muito bom estar aqui com você novamente. A gente que sempre te assiste, né? Você sabe disso, já te falei quando você foi lá no Procon, é importante estar aqui e falar com os nossos telespectadores. E hoje, ao vivo aqui, né, Misael? Misael, olha só, quais os problemas mais frequentes relacionados à Black Friday e que são os maiores motivos de reclamações dos consumidores? É trocar a palavra Friday por fraude mesmo, né? Infelizmente, alguns sites e até mesmo lojistas acabam aumentando o seu valor original apenas para poder dar um desconto, né? Ludibriando assim o consumidor, dizendo, olha, venha para a minha loja que eu tenho 30%, 40% ou 50% de desconto. Mas a verdade é que o produto custava em outubro ou setembro 100 reais e agora em novembro ele foi lá e aumentou para 200 reais ou 250 reais e coloca uma promoção tentando trazer esse consumidor para dentro da sua loja dizendo que está numa promoção, né? Está num desconto especial. Então, nós do Procon estamos há dois, três meses fazendo uma consulta nas grandes lojas, nas médias lojas, nas pequenas lojas, seja ligando e perguntando para o Valor, seja visitando essas lojas para que a gente possa também notificar e autuar essas lojas aqui que estão em Cascavel caso elas façam isso. Graças a Deus a gente não tem achado isso ainda, mas se o consumidor, que é o grande fiscalizador, encontrar isso, nos comunique, nos avise no Procon que a gente vai tomar a medida. Você falou sobre fraude, evidentemente nós queremos que vocês entendam aí que nós não estamos falando de uma promoção completa. Algumas pessoas, alguns aproveitadores aproveitam esse período para aplicar a fraude, a Black Friday, né? Olha, mesmo sendo item de promoção, a qualidade dos produtos, possibilidade de trocas também precisam ser verificadas, né, Misael? Exato, Paranda. O que acontece? Muita gente que compra aqui na loja física, ele sai aqui, visita uma loja, olha o produto, acha que é aquele produto que vai fazer bem para ele, para a família dele, mas ele chega em casa e fala assim, puxa, não era esse aqui, quero trocar. Ou a esposa vê, ou o esposo vê, ou o filho fala, não é bem esse aqui, era diferente. E ele retorna à loja e fala, vim trocar. Se a loja não tiver uma política de troca, Parangolé, ela não é obrigada a fazer essa troca, porque ele não tem nenhum vício, não tem nenhum defeito. Evidentemente que se for constatado um vício, um defeito, o consumidor pode trocar. Diferentemente da compra que é feita pela internet. O consumidor tem até sete dias para fazer a substituição ou a troca, motivando, apenas dizendo, olha, não era bem esse o produto que eu queria. Porque, olha a diferença, você que está em casa e compra pela internet, você não tem acesso ao produto, você não pegou ele, né? Um tênis, por exemplo, você não vestiu ele, você achou que era o número 41, chegou lá, aquele par de sapato, aquele par de tênis é o 40 ou é o 42, então você pede a substituição e a empresa é obrigada a trocar. O que o consumidor, Paranga, sempre orienta é assim, o consumidor, o Procon orienta o consumidor a ficar atento, verifique realmente se o site é um site de confiança, verifique se aquele preço é realmente um preço de desconto, desconto, olhe em outro site, olhe em outra loja, para que você não caia numa pegadinha, né? E aproveite as promoções, porque sem dúvida nenhuma, esse momento é o momento de muitas promoções em todos os lugares. E aí, como é que o consumidor deve proceder se ele se sentir lesado? Tem um prazo para isso? Tem, você, dependendo do produto, você tem até 90 dias para fazer essa denúncia. Mas é evidente que agora, nessa semana, né? Onde todo mundo faz aí até a Black Week, a Black Friday, que seria amanhã, na sexta-feira, mas fique atento a isso e procure o Procon. Ligue lá no 3392-6300 ou nos procure ali na Rua Pernambuco, 1900, o antigo Lembra Sul, ao lado da Prefeitura, e você vai encontrar o Procon, vai fazer a sua reclamação e nós vamos entrar em contato com essas empresas buscando resolver o seu problema. Misael, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, irmão. Volte sempre. Um abraço. Você sabe que em se tratando de esclarecer, falar de direito do consumidor, estamos juntos aqui, tá bom? Sempre importante. Um abraço ótimo, a quinta-feira. Tá aí, viu? Misael Júnior, procurador do Procon, ao vivo aqui no Primeira Hora, na manhã dessa quinta-feira, falando para você, telespectador, para você que é consumidor. Tá bom! Vamos lá! Hora de falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Hoje, em Cascavel, serão imunizados com o reforço das 9 da manhã ao meio-dia. Quem tomou a segunda dose até o dia 25 de junho, tá? As doses serão aplicadas em todas as unidades de saúde da cidade, menos no Tio Zaca. Menos no Tio Zaca, tá bom? As demais aí, tá valendo. Vejamos aqui, olha. A administração de cemitérios e serviços funerários, a SESC, publicou nova portaria, alterando o tempo dos velórios em Cascavel. A partir de agora, as cerimônias podem ter duração de 24 horas, independente da causa-morte. Em caso de óbito por Covid-19, o caixão deve permanecer lacrado. Continua obrigatório o uso de máscara e álcool em gel e deve-se evitar abraços e apertos de mão. O número de participantes deve atender à capacidade máxima liberada e a orientação é para que pessoas do grupo de risco não compareçam aos velórios. Veja o que disse Beto Guilherme, superintendente da SESC, na tela do Primeira Hora. O que a gente ainda reforça é que a forma do funeral, do preparo da causa-morte do Covid-19, continua mesmo. É em urna lacrada, não se abre o caixão, então permanecendo somente o tempo para velório de 24 horas. Mas isso, ainda a gente tem alguns requisitos que se fazem necessários, que são o uso obrigatório de máscaras, o uso do álcool gel, manter o distanciamento. Então também nós fazemos a reivindicação à população que não deixa acontecer aglomerações dentro das capelas, para que a gente também possa estar nos cuidando ainda, porque a pandemia ainda não terminou. Muito obrigado, superintendente da SESC, o Beto Guilherme, pela orientação e pela participação aqui no programa, viu gente? Olha só, vamos falar do ato de vandalismo aqui no programa? Vamos! Ontem, nós mostramos aqui no Primeira Hora que o Centro Esportivo Vaquinha, da cidade de Toledo, foi alvo de vândalos. A nossa equipe deu um pulinho, foi até lá, para ver de perto esta ação do vandalismo. Põe na tela. O Centro Esportivo Vaquinha, localizado aqui no Jardim das Orquídeas, na cidade de Toledo, foi entregue no mês de agosto deste ano para a população. Em menos de quatro meses depois da entrega, no último final de semana, o Centro Esportivo foi alvo de vandalismo. Nós vamos entrar aqui pela porta principal e vamos até a academia, o local onde foi mais atingido por esse ato criminoso. Na segunda-feira, quando o professor Erickson, que é o coordenador aqui do espaço, chegou, infelizmente encontrou os vidros quebrados. Essa porta azul, que dá acesso à academia, pela parte de fora, ela também sofreu um dano. Tentaram com pedaços de pedras e lajotas, arrombar, só que não conseguiram. Não conseguindo o intento, quebraram vários vidros das janelas. Num total de 36. Coube aos funcionários recolher os cacos de vidros, amargar o prejuízo em um espaço público e comunicar à polícia. Professor Erickson, como é que foi chegar na segunda-feira e encontrar tudo quebrado aqui? É um sentimento de tristeza, porque é um espaço que a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Esportes estão desenvolvendo aqui atividades como academia, capoeira, judô, pilates. Estão atendendo essa comunidade aqui, né? Estamos com, hoje, atualmente, 200 atendimentos diários aqui e a gente fica triste por causa disso. A gente vem, aos poucos, fazendo algumas reformas, algumas melhorias para atender bem a população. E a gente chega aqui e vê essa situação, assim, dar um pouquinho de tristeza. Até porque, assim, é um dinheiro que, para fazer esse conserto, é um dinheiro público, onde todos nós vamos ter que um pouquinho pagar. E esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para fazer mais melhorias. Então, vamos ter que utilizar esse dinheiro das outras melhorias que a gente já tinha em planejamento para fazer o conserto desses 36 vidros. As atividades foram prejudicadas por conta disso que aconteceu? É, a gente teve que suspender as atividades, até porque é questão que, quando a gente chegou aqui na segunda-feira, tinha bastante barro, bastante lajota, bastante tijolo aqui dentro. E também a gente tem que fazer agora o conserto desses vidros, porque tem uma parte da mata, ali atrás, aqui, do centro esportivo. E a gente estava fazendo, começamos até na semana passada a fazer as telas, né? Nas janelas. Então, agora, por conta disso, a gente vai ter que, a partir de amanhã, o pessoal começa a vir aqui para fazer o planejamento para que a gente consiga consertar. Quais foram as providências adotadas pela Secretaria de Esporte? É, nós fizemos o boletim, né, que eu acho que é o primeiro ato, e já estamos tentando providenciar a questão das câmeras, né? Foi uma coisa que tinha um planejamento, como é um espaço novo, havia um planejamento a médio prazo, e estamos, vamos tentar agora com isso, tentar encurtar isso, né? Para que a gente consiga inibir. Conversamos com o pessoal da Guarda Municipal, que foi muito solícito também, em eles fazerem mais vezes a ronda aqui por esse lado. Então, é o que a gente pode fazer, e também pedindo para a população, se alguém souber de alguma informação do que nos leve até quem fez esses atos de vandalismo, né? Nos ajudaria bastante. Obrigado, professor Erickson. Um abraço lá para a Secretária de Esporte, a Marli do Esporte, povo querido da cidade de Toledo, que está aí nos acompanhando a manhã de hoje. Vamos por parte. Esta ação que aconteceu no final de semana, aí, né, nesse espaço esportivo lá do Vaquinha, no centro de esporte Vaquinha, não foi praticado por adulto, não. Pode ter absoluta certeza, tá certo? E eu vou dizer para vocês, isso aqui é coisa de piá pançudo, isso aqui é coisa de piá maroto, piá que não lava a louça em casa, piá que não ajuda a mãe, tira a nota vermelha no boletim, e quer, já desde pequenininho, querer se passar por bandidinho. Eu acho que uma varinha de marmela nas pernas é resolver, viu? Quem tem que fazer isso é em casa, né? O pai, a mãe, chamar para uma prosa e perguntar onde é que o filho tem passado durante o dia. E aconteceu de dia isso, meus amigos. Então, aquela piazada que fica lá sem fazer nada, ao invés de cuidar do patrimônio que é público e que vai servir para eles, estão destruindo. Então, se você que mora aí, né, nas proximidades aí desse centro esportivo e sabe de quem foi, quem foi a pessoa, avisa a polícia, porque os demais, as pessoas, não podem demarcar um prejuízo praticado por cinco ou seis. Para, goleia, mas é forte essa suspeita dizendo que são meninos, sabe por quê? Porque duas famílias já sentiram na pele a ação desses pequenos, dessa piazada do mal, foram flagrados jogando pedra em duas residências lá. Acho que eu não sei. Alô, Guarda Municipal, pela competência de vocês, uma passadinha com uma frequência aí, certamente vai inibir a ação, seja lá de quem quer que seja. Ninguém lá do outro lado da cidade vai atravessar a cidade para ir lá promover a distribuição. Estamos de olho, viu? Estamos de olho nessa situação. Vamos falar agora, ao vivo, com Ismael Elias, para saber quais os destaques do setor de segurança das últimas horas. Vamos! Alô, Ismael, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Parangoré, bom dia para você, bom dia para quem assiste mais uma edição do Primeira Hora, aqui na tela do TV Tarobá. Vamos, então, para as informações do setor policial. Começo falando sobre o atendimento do SEAT e da Polícia Militar em um caso de agressão, na entrada do bairro 14 de Novembro, aqui em Cascavel. É conhecido aquele local como Viaduto da Petrocom. Foi ali que o corpo de bombeiros foi acionado, isso porque havia informação de duas pessoas agredidas. Chegando lá, de fato, foi encontrado um homem e uma mulher, duas pessoas que foram atendidas pelo socorro, e assim houve necessidade também da mobilização policial, já que o homem informou os socorristas que teria sido agredido por conta de uma dívida. O suposto agressor chegou neste local, teria cobrado a dívida, o homem, que é morador em situação de rua, não tinha o dinheiro para poder pagar, e então foi agredido, segundo o que ele relatou para a Polícia Militar. Assim, ele foi atendido, logo após ser encaminhado ao hospital, junto com sua companheira, que também estava com ele naquele momento, e assim seriam atendidos os depoimentos colhidos, a fim de que a polícia pudesse encontrar os agressores ainda ontem. Não há notícia da prisão deles ainda. Quero falar para um olhar de um outro caso, o caso de briga de família, que foi aqui no bairro Parque São Paulo, em Cascavel, um rapaz armado com facão agrediu o próprio pai com vários golpes. Um dos golpes acabou cortando o braço do seu pai, o homem de 50 anos foi atendido pelo SEAT, encaminhado ao hospital universitário devido à gravidade da lesão. Agora, quanto à motivação das agressões, isso não foi repassado até o momento. A Polícia Militar também foi acionada, foi necessário algemar o filho, que agrediu o pai, rapaz de 26 anos, foi conduzido para a delegacia, e agora fica à disposição da Justiça. Ele foi preso em flagrante pelo crime. Encerro a minha participação com a informação de um atropelamento, ainda ontem também, que foi necessário a mobilização do SEAT na marginal da rodovia BR-277. A informação é de que um homem de 49 anos tentava atravessar a via quando foi atingido por um carro. No veículo, aliás, no impacto, o homem sofreu contusão em crânio e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da Avenida Tancredo Neves. O pilotor de trânsito da Polícia Militar também seria informado acerca desta ocorrência, e os demais procedimentos agora seguem a cargo da polícia. Parangolé, antes de devolver para você no estúdio, eu só quero apenas comentar sobre uma operação da Polícia Civil que é desencadeada pela capital do estado, Curitiba, mas alguns mandados que estão sendo cumpridos em Pato Branco e uma ordem judicial que é cumprida também em Toledo. As demais informações acerca desta operação vão estar no Taroba News e também ao decorrer da programação da TV Taroba, inclusive com o balanço desta operação. O que tem a ver a cidade de Toledo e Pato Branco com essa operação da Polícia Civil? O telespectador vai saber ao decorrer da programação. Parangolé? Obrigado, meu estimado Ismael Elias. Um abraço e até amanhã, sexta-feira, para fechar a semana. Aí o Ismael já deixou a malandragem com a purga atrás da orelha. Hã? Aposto que tem gente lá. Hã? Aposto que tem gente lá com a corneta alerta. O que foi? Por que esse alerta? Vaza que os homens estão chegando aí. É, gente. A malandragem fica esperta, fica de olho aí, porque a polícia pode chegar na tua casa sem cerimônia e não vai chegar lá. Fulano, você está aí? Né, nega, chega com força, chega com energia. Você gosta de frequentar a feira do pequeno produtor de Cascavel? Então, atenção, hoje não haverá tradicional feirinha. O espaço será utilizado para um evento e, por isso, tendas e palco devem ser instalados por lá. A feira voltará a atender do estacionamento do teatro na próxima terça-feira, dia 30. E acontece normalmente no sábado, em frente à Prefeitura de Cascavel, tá? Muito bem, amigos. É o nosso programa, é o nosso programa que segue com vocês até as 8 horas e 10 minutos. A Baratomania da Parigô oferece para você, cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados, com vendas no atacado e também no varejo. É uma loja ampla, grandona, confortável, repleta de novidades. E na Baratomania, você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Confira onde tem uma Baratomania perto de você. Lojas em Toledo, Assista Tobriã e Palutina. Baratomania, mania de vender barato. Já inaugurou a nova loja da Baratomania da Parigô em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto, para você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato. Baratomania, mania de vender barato, recado dado para você. Aliás, falar em recado, vamos lá, atendendo participação, telespectadores que não foram atendidos ontem, né? Também. Olha só, a Zenilda do Brás Madeira fez um registro lá. Olha aí, Zenilda, está aí você aí, viu? Parecendo na tela. Obrigado pelo carinho. Bom dia, os amigos telespectadores do Brás Madeira. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia, Parangolé, a imagem mais linda e gratificante de Cascavel, o Roseli Amaral do Interlagos. Mandou para cá, portanto, a imagem da padroeira de Cascavel, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado a você, minha estimada telespectadora, o Roseli Amaral do Interlagos. O meu nome é Roberto Carlos, estou na minha segunda viagem de doação para aquelas famílias que sofreram com incêndio. No início da semana, perderam tudo no incêndio, né? De cortar o coração. Estamos nos mobilizando de coração para poder ajudar um pouquinho esse povo com roupa, alimento e imóveis. Está aí, ó. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Roberto Carlos, por ser um integrante da Solidariedade e enviar para cá o registro dos donativos. E aqui nós temos, meus amigos, uma imagem belíssima que aí a gente chama para um intervalo. Parangolé, bom dia. Estamos te assistindo aqui em Boa Vista da Aparecida. Manda abraço para nós, Rosemar Marcos. Obrigado, Rosemar Marcos, pelo registro do amanhecer aí em Boa Vista da Aparecida. O Galo Lé cantando, a gente chama o intervalo e voltamos já já. um dia! Uma! Um dia! Obrigado.